Estamos de volta com o programa Spingos nos Isos, os assuntos importantes do dia, claro, especialmente a situação na Venezuela, após o resultado confirmado pela autoridade eleitoral daquele país, dando vitória a Nicolás Maduro, 51%, resultado, inclusive, que é questionado pela oposição na Venezuela, que indica que, em dado momento, o percentual seria de 68% para Edmundo Gonzalez contra 28% de Nicolás Maduro. Enfim, processo eleitoral não foi concluído, a autoridade eleitoral encerrou dizendo que Edmundo Gonzalez não alcançaria Nicolás Maduro. E a oposição cobra, cadê as atas, os documentos que apontam justamente a vitória de Nicolás Maduro? Eles querem ter acesso a todas essas informações. Até agora, Nicolás Maduro não apresentou as atas eleitorais, pelo menos a autoridade eleitoral comandada por ele. E o que a gente observa, muitas manifestações pela Venezuela, sobretudo Caracas, que questionam o processo eleitoral contra o regime de Nicolás Maduro, mas trouxemos também uma tímida manifestação favorável ao regime de Nicolás Maduro. Os nossos analistas, inclusive, questionando que parecia uma manifestação artificial, combinada, talvez pessoas ligadas à administração pública. Enfim, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes. Mas agora, também na Venezuela, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, ele classificou as várias manifestações contra a reeleição de Maduro como uma tentativa de golpe de Estado, apontando o dedo para o imperialismo norte-americano. Bem, em meio a um cenário de muita tensão, com o apoio das Forças Armadas a Maduro, Lopes denunciou os protestos como atos de fascismo, terrorismo e sabotagem, incluindo ataques a símbolos nacionais, como a estátua de Hugo Chávez. A gente, inclusive, mostrou no programa de ontem os manifestantes derrubando uma das muitas estátuas espalhadas pelo país de Hugo Chávez. As acusações surgem após as denúncias de fraude eleitoral, que nós comentamos, também a expansão dos protestos pelo país, que já resultaram em prisões. Vamos ao vivo. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, falando neste momento. Vamos acompanhar. Nicolás Maduro, inflamado, fazendo o seu discurso para aquele grupo que estava concentrado nos arredores do Palácio Miraflores. Vamos acompanhar. Muitas pessoas gritando palavras de ordem, elogiando, enaltecendo o Nicolás Maduro. Vamos em frente, Venezuela. Contando uma música muito popular lá na Venezuela, ele adotando aquela persona do simpático, o animador de plateia, aquele cara que a gente estava observando nos comícios eleitorais pré-votação. É isso. Gritando palavras de ordem. Vamos guardar a nossa bandeira, o nosso país. E tem que saudar os nossos soldados da pátria. Hoje há muita emoção, muita força. E aí o público grita, o povo unido jamais será vencido. O povo unido jamais será vencido. Muito aplaudido, muito ovacionado pelo público ali presente. Falando que é preciso lutar pela paz, pela estabilidade da Venezuela. A nossa amosa desta tarde, curiosa, os dois feijos históricos. 30 de junho, do ano 2000, com a nova Constituição, foi eleito presidente da República Bolivariana de Venezuela, o primeiro presidente da República Bolivariana, o comandante supremo Hugo Chávez. É, ele, agora relembrando o nome de Hugo Chávez, mais uma vez enaltecendo ele, que foi o seu padrinho, né? Hugo Chávez também ditador. Agora pedindo aplausos. E agora ele lembrando do episódio das pessoas que derrubaram a estátua de Hugo Chávez. E aí o público enaltecendo, gritando palavras de ordem e aplaudindo Nicolás Maduro. Mais uma vez ele relembra o episódio da estátua que foi derrubada. Muitas. Ah, dizendo agora que os responsáveis por aquele ato de vandalismo, eles foram capturados e estão presos. É isso, Nicolás Maduro fazendo o seu discurso para os apoiadores. A gente segue acompanhando essa manifestação do presidente venezuelano. Enfim, muito aplaudido. O público gritando palavras de ordem, possivelmente, os coordenadores e eles cantando aquelas músicas mais tradicionais, aquelas palavras de ordem de manifestações. O povo unido jamais será vencido. Enfim, chama a atenção, inclusive, Luiz Felipe Dávila, a menção à estátua do Hugo Chávez e também criticando as pessoas que foram responsáveis por destruir a estátua. Isso aconteceu, claro, no dia de ontem, mas ao longo dos últimos anos houve casos em que várias estátuas de Hugo Chávez foram destruídas ou então derrubadas por manifestantes. O que a gente precisa trazer e refletir com o nosso público em relação a esse outro Nicolás Maduro, aparentemente simpático, consegue sensibilizar aqueles que estão nesse protesto, nessa manifestação, hein, Dávila? Bom, como bem disse o Alan Gani, não tem o que simpatia no momento em que a Venezuela tem 80% da população vivendo no nível da miséria, que tem mais de 2 milhões de por cento de inflação aí e que o PIB caiu 75% em uma década. Isso não existe. Isso é a destruição de uma nação. Isso é o fim de uma nação. Por isso que o voto da última eleição refletiu a vontade da maioria absoluta da população. Nós estamos falando em torno de 70% dos venezuelanos votando para acabar com a presidência de Nicolás Maduro. Com a presidência, não, melhor dizendo, com a ditadura de Nicolás Maduro. Agora, um ponto muito importante, como eu venho enfatizando aqui no Pingos nos Is, é a passividade e omissão da comunidade internacional. E aqui eu quero fazer uma lembrança. Em 2019, a oposição teve uma vitória importante nas eleições legislativas. E tanto que o presidente da Câmara era o Juan Guaidó, que era o líder da oposição. E Juan Guaidó depois foi reconhecido como presidente da Venezuela por 50 nações, dentre elas, Brasil e Estados Unidos. Agora, como é que essas nações reconhecem um governo depois desse governo é destituído pelo ditador e ninguém faz nada? Então, esta passividade, esta omissão da comunidade internacional é algo muito preocupante, principalmente de dois países, as duas maiores nações da América Latina, que são os Estados Unidos e o Brasil. A resposta do Brasil, essa resposta pro forma, vamos esperar as atas eleitorais para tomar uma atitude, é vergonhosa. Como é vergonhosa a atitude do governo dos Estados Unidos, que é muito parecida com a do Brasil. E hoje, Joe Biden e o presidente Lula se falaram ao telefone. E o tom da conversa é essa coisa meio formal e fria. Vamos aguardar divulgação das atas e tal. É quase como se você pedisse para um ladrão devolver o que ele roubou. É óbvio que isso não existe. Então, novamente, num momento importantíssimo na qual a comunidade internacional precisava estar completamente unida na denúncia da fraude, principalmente Estados Unidos e Brasil, existe uma passividade olímpica, que diz muito que estão lavando as mãos em torno do sofrimento do povo venezuelano.